A CIDADE NO BRASIL 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 Maman, mas quando você está aqui, você está aqui. Maman? Maman? Você está aqui. Eu estou aqui. Você está aqui, você está aqui. Você tem o meu pai. Por que ela está vivo? Ele está comendo. Ele está aqui, vamos lá. Oh! Ele está comendo boro. Nos irmãos entrou no capim, mas ele tem uma roupa de cara lá, o que ela está comendo a casa, que eles estão lá lá e. Mas a criança está comendo os cabrinhos, ele não está comendo a casa, mas ainda tem uma roupa de cara. Mas o tremendo, a entrada do cara da casa. Então é comendo a casa. É, mamãe. O que é que é que é que é? Não, na sua carreira. Você não está indo para o amigo? Sou aquele filho que vem aqui. Aqui você não vai. Não, você não vai ficar aqui. Eu não. Você disse que está aqui, está aqui. Eu não vou ficar aqui. Ah, eu não vou ficar aqui rindo. Como esse house nossa atolla. Eu já fiz a casa e quatro نères rapidamente... A gente lembri mais forestaなんos. Como você vaiQual se colocou sobre isso? É isso, Roche para chegar a esse dia. Como você vai onde fica? Isso elas são **** wants a vindi'd ogro. Nós vamos tirar isso. De onde se vence a ele? Você tem que ter um filho aqui. Ele não está falando de uma fruta. Você está falando de uma fruta aqui. Você está falando de uma fruta aqui. Você vai ter que ser a fruta aqui. Você vai ter que ser. Você vai ter que ser um filho aqui. Coloca para a fruta. Cácki! Cácki! Eu vou a fazer isso. Eu vou... Já vou fazer isso. Queijo? É uma pessoa... A manhã é aqui. É uma pessoa está me abrindo. O que é isso? É isso. Você está me abrindo. E... O que é? O que é? Eu vou lá, para ver. É claro? Eu vou te dar o nosso cale. E, eu vou fazer isso aí. Bom, eu quero fazer isso aqui. Aqui está um cale. Eu vou fazer isso aqui. Eu tenho que ir para você. Eu tenho que ir para a minha família. Eu tenho que ir para você. Quero dizer que não é? Vamos lá. Bom... Aqui, o meu filho só está me ensinando. É primeiro que eu estou. Ele aburreceu a um báyá. Aqui... Aqui ele tem um búhão. Aqui ele fica a um búhão. Aqui ele é um búhão. Aqui ele é um búhão. Bom dia! Você resolve o que? Ele deve estar aqui, e a minha filha, e isso não vai ser fechado. Não, não pode ser fechada. Quer dizer, a minha filha é aqui, se eu tenho que ser fechada. Meu filho aqui, ele deve crescer, mamãe. Não vai ser fechada. Não vai ser fechada. Olha, vai ser fechada, vai ser fechada. Que briga? Que briga? Que briga, briga? А aqui quem dá? Olha só. Olha só. Porque eles não estão fabricando essa de vida. Eles não falam que eles copem do caso. Porque eles tiram de camp. Eles chamam essas de vida. A armazão do que houver... Se inscrever... Eles incentivar a ser a gente. Eu estava gravando lá. Eles não estão se atingindo. Mas mandam e não atingir. Não, 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 não. Eu vou fazer isso. Não そしてない para mim. Vou pôtre na pôtre no comida. Então comecei. Isso é o que se entrega até o início ou nãoowania. Faz reigüe o no aquele assalto. oddere ou não bem ?! Espere que posso bater isso pois? T Dazu sequer mzubiamos sen Outro, cara Sen sois n portas paint que? Quem faz isso? Não tem um melhor aleminha assim? Não se cende acolhinha dovo. Eia sois da pena. Eu não me falo aqui, se eu dividir aqui, nessa mão! Eu não falei aqui em casa! Eu não me falo! Eu não, eu não me falo aqui! Eu não falo aqui! Eu não falo aqui! Você não entendia aqui! Ele não falou que não é que não! Eu não falo aqui, eu falo aí! Você vai fazer isso aqui! Você não vai para você! a aliza e aí na minha mano é a ver a ver a ver a ver com a tira mas eu vi a ver a ver com que eu abro 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 Não, 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 não. Como é que o papai? Ele vai morrer. Não, como é que vai? Não, ele vai morrer ao campo. Como é que? Ele está em 102 anos. Ele vai morrer. E mas... O que é isso? Tchau. 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 Certo. Falei. Falei. A comida é a comida que faz a comida. Aqui está o bárbá. O bárbá. O bárbá. O bárbá, o bárbá. Quando você comece, o bárbá, está aqui no bárbá. Agora vai no bárbá. Não vou, não vou. Sim, bárbá. E, bárbá. Isso é uma coisa assim, mas... Essa é uma comida de comida que a comida que vem aqui. Não. Eu só queria que esses trabalhos saibam... Eu não quero dizer que eles possam. É um burrinho diferente que vocês possam produzir. Os burrinhos flippedrem. Todos eles não estão entendendo. Tem bom. Estávamos fora de desenvolvimento. Eles não conseguem ver. Então eles precisam aprender a fazer um burrinho. Eles acabam doar. Amém. 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 É a vida alemã. Não pode ter esperanças, não há mais, mas tuvi, Esperamos, quando há uma rua mais pobre Isso não tem soldado. É, é isso, é isso, o seu nome, O que é esse momento? Beleza. Sim, o senhor? Eu sou de dança. Eu sou de classe. Eu sou de Douroko. Eu sou de ir para o povo de Marseillão. Eu sou de Alessá. Aqui, o chão não faz o que o chão, ele vai � aucune. O chão, ele vai crescer. Ele vai crescer e wystar com a mão. Ele vai crescer e crescer. Porque vemos o outro vôo se. Pésame que se faz. Hum, sim, não é isso. A Rome tem uma boa. Mas a outra coisa, nós temos 2 milhões de reais. Eles vão crescer, toda a vida. Vamos lá. Gostaria, mano. É. O kommer aqui? O que vai no Brasil agora? Aham. As fontes de dinheiro. É. Não, não. A gente vai no Brasil. Você não vai no Brasil? É porque alguém não precisa. Aham. Mãe? É um vírus. Ah, bom. Você falou que seu filho não fez droga. Ah, bom. Que amare a minha mãe. E isso é um pelo meu filho E da mãe Tão cozinhar Vamos lá E aí Isso é do meu filho Isso é do meu filho Não Seus irmãos Eu não sei Eu não estou fazendo isso Eu não estou fazendo isso Você não está fazendo isso Eu não estou fazendo isso Eu não estou fazendo isso Eu estou fazendo isso a 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